A escola professor Jairo Grossi, uma das mantidas da Fundação Educacional de Caratinga, promoveu na manhã do último sábado um encontro pedagógico. A iniciativa contou com a participação de todos os professores da instituição e uma das assessoras do Bernoulli Sistema de Ensino, que mantém parceria com o Educandário. O evento foi realizado no auditório Celso Simões Caldeira, unidade 1 do UNEC, e integra o programa de formação continuada dos docentes. A gente não pode ficar para trás, então a instituição sempre busca essa inovação, essa renovação do conhecimento extremamente importante. A questão da formação continuada é muito importante para o professor, porque o mundo muda com muita constância, a mudança é muito constante para a gente. Então, o fato de a gente ter essas formações contínuas é extremamente importante para o professor. Na oportunidade, foi debatido sobre o processo de avaliação realizado na escola, desde a educação infantil até o ensino médio. Representando o Bernoulli Sistema de Ensino, Cecília Rezende proferiu uma palestra, enfatizando questões voltadas para o ato de avaliar. Em tempos em que a gente tem que falar tanto do protagonismo dos estudantes, e sobretudo quando a gente está dizendo que estudantes precisam ter um pensamento crítico cada vez mais avançado, e uma sala de aula cada vez mais ativa, é preciso falar também de avaliações que sejam ativas. Porque não vai existir uma sala de aula ativa com estudante que é avaliado passivamente. Então é disso que a gente vai falar aqui hoje, de avaliações que sejam verdadeiros produtos e comprovem efetivamente as evidências de aprendizagem de cada estudante que caminha conosco. O Bernoulli Sistema de Ensino é um dos principais grupos educacionais do Brasil. O órgão possui o compromisso de oferecer aprendizado de qualidade, contribuindo para o crescimento de seus parceiros, e com isso, conquistando resultados expressivos de aprendizado. Ninguém faz educação sozinho. Educação é numa aldeia, todo mundo junto e misturado. Estar aqui no Jairo Grossi, Bernoulli Jairo Grossi, é caminhar para uma educação que reconhece de onde viemos, que sonha com o futuro cada vez maior para onde a gente vai, que faça um presente de verdadeira qualidade. Nós estamos, este ano, priorizando e valorizando o professor. O professor é que está no chão da sala de aula, ele é que faz acontecer, ele é que cuida da formação dos nossos alunos em todas as dimensões. Então, essa preocupação nós temos e este ano nós estamos, assim, priorizando este trabalho. Obrigado.